Você sabia que uma simples tosse pode ser sintoma de coqueluche? Conhecida também como tosse cumprida, essa é uma doença que atinge o sistema respiratório e evolui de forma rápida. A coqueluche é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e é uma doença altamente contagiosa. O único reservatório dessa bactéria é o homem. Então a doença é passada de pessoa a pessoa através da tosse, que é uma doença que provoca uma tosse característica. E quando a pessoa tosse, ela elimina gotículas cheias de secreção contendo a bactéria e vai se disseminando, se propagando no ambiente. Um agravante é que nos casos em que a coqueluche se manifesta em recém-nascidos, a doença pode levar à morte. Além deles não terem proteção, a doença se manifesta mais grave nesses bebês. Geralmente eles têm que ser internados, porque eles têm crises, a tosse é tão forte que pode levar à apneia, à parada de respirar-se, à noz, sufocação. A criança menor de um ano, menor de seis meses, tem mais chance de apresentar complicação. E ainda agrava pela questão dela não ter tido o esquema completo de vacina até seis meses. A partir de seis meses, ela já estando com a vacina em dia, já diminui esse risco. A coqueluche pode ser confundida com uma gripe por causa dos sintomas, que são bem parecidos para os dois casos. Entre eles, tosse insistente, coriza, febre e irritação nos olhos. Em Divinópolis, não há notificações da coqueluche desde o ano de 2008. Mas no estado, a situação é preocupante. Somente no ano de 2012 foram registrados 172 casos da doença, um número 112% maior se comparado com o mesmo período do ano de 2011. Para manter a coqueluche sob controle, a prevenção é mais simples do que parece. A principal indicação é receber a vacina contra a doença. É só os pais procurarem, são três doses até seis meses e depois a criança recebe mais dois reforços. Uma com um ano e três meses e outra com quatro aninhos. Então, esse é o esquema que a gente oferece no momento. Para esse ano, a gente ainda tem uma facilidade que o Ministério vai oferecer a vacina para a gestante. Já pela preocupação com essas crianças menores de seis meses que ainda não têm a vacina, as menores de dois meses, porque só começam a vacinar com dois meses. Então, para garantir proteção para as crianças, o Ministério vai disponibilizar para a gestante também no segundo semestre.